Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Sou capitão, sou liberdade, e eu teus mãos! Eu teus mãos, sou liberdade, e eu teus mãos! O poder é pedir a manifestação Autoridade da população O poder é pedir a manifestação Autoridade da população O poder é pedir a manifestação Autoridade da população Autoridade da população Autoridade da população Autoridade da população O poder é pedir a manifestação Fazer implantação, com uma ilusão Fazer implantação, com uma ilusão Somos perdidos no meio, caiu do fogo cruzado Da guerra capitalista, no meio dos vinte e quatro Descubração, com uma ilusão Parece que isso, não é o pior! O meu pai, o meu fírus, está se espalhando! Minha banidade, já está terminando! Eu vou gostar disso, não é o pior! Matriz, pastorei, defusam de proibir! Matriz, pastorei, defusam de proibir! Matriz, pastorei, defusam de proibir! Aliviou nossa destinária 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 Aliviou nosso Aliviou nossa destinária Aliviou nosso Aliviou nossa destinária Aliviou nosso Aliviou nossa destinária Aliviou nossa destinária Aliviou nossa destinária Aliviou nosso 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 Aliviou nosso